Fala pessoal do YouTube do Futebolês, termina o jogo na Jogadeira Band News FM aqui no YouTube e a gente vem fazer uma breve análise do que aconteceu dentro de campo e hoje a vitória do Fortaleza, a importantíssima vitória do Fortaleza sobre o Curitiba que tirou o tricolor de aço, pelo menos por essa rodada, da zona de rebaixamento afinal de contas, não importa o que aconteça no jogo do esporte na sexta-feira contra o Botafogo o Fortaleza ultrapassou o Bahia, joga a pressão para o tricolor baiano e está fora da zona de rebaixamento primeiro eu queria agradecer a todo mundo que está inscrito no canal a gente já tem mais de 135 mil inscritos aqui no Futebolês e é muita alegria para todos nós e se você não está inscrito, caiu aqui de paraquedas, descobriu, recebeu um link no Twitter, recebeu um link no WhatsApp se inscreva no canal, participe do Futebolês junto com a gente afinal de contas a gente tem um material todo especial apenas para a web, feito aqui diariamente no Futebolês agora, vamos falar um pouquinho do jogo? o Fortaleza começou encarando o Curitiba sabendo que era uma partida fundamental para as suas pretensões dentro do campeonato brasileiro o Anderson Moreira, na verdade o Luiz Fernando Flores e a comissão técnica do tricolor optou pelo Luiz Henrique jogando de meia central no jogo de hoje o Luiz Henrique já tinha sido titular no jogo contra o Atlético Mineiro afinal de contas, o Mariano Vasquez ainda não mostrou serviço o Romarinho não tem condições de jogo ainda o próprio João Paulo, que nem relacionado foi, não vem apresentando bem e hoje ele resolveu vir com essa ideia de trazer o Luiz Henrique jogando na posição mais acostumada que ele atuava na base do Flamengo o Wellington Paulista mais à frente David Oswaldo fazendo mais ou menos os dois lados claro que uma variação de 4-2-3-1 para 4-4-2 quando o David se aproximava para ser um segundo atacante junto ao Wellington Paulista o Fortaleza começou até bem logo no início o David tem uma grande chance que o Wilson faz uma defesa num passe primoroso do Oswaldo o Oswaldo que parecia querer jogo, mas aí sofreu uma lesão e na lesão do Oswaldo o Fortaleza optou o Luiz Fernando Flores, a comissão técnica do Fortaleza optou pelo Igor Torres mudando um pouco de novo o sistema trazendo o David para o lado esquerdo, fazendo duas linhas de 4 com o Igor Torres que é muito mais jogador de área junto com o Wellington Paulista mesmo assim o Fortaleza ainda era ações contra o Curitiba que perdeu o lateral direito de Nathanael ainda no aquecimento trouxe o Nathan Silva para jogar de terceiro zagueiro e quando se defendia, defendia com a linha de 5 embaixo tentando congestionar mas também não agredia muito o Fortaleza só que o futebol é muito louco, né? e aí numa bola longa, o Quinteiro demora um pouco a sair o Ricardo Oliveira, que pouco tinha participado do jogo na primeira bola que recebe, na primeira finalização do Curitiba e aí um saldo positivo, o Fortaleza não sentiu tanto gol logo de imediato o David tem de novo uma grande chance para marcar e de novo para no Wilson o Fortaleza seguindo com mais presença no campo ofensivo se não criava o tempo todo, não deixava o Curitiba atacar e circulava muito essa bola pela frente e aí numa jogada de ponto esquerdo do David uma hora, a sorte dá a favor também para o Fortaleza depois de muito azar em outros jogos o David Cruz e o Nathan, que estava de zagueiro improvisado o Nathan Silva, marca contra um a um, retoma, o Curitiba em algum momento poderia tentar sair só que não deu nem tempo de o time paranaense se reorganizar o David recebe um bolão do Luiz Henrique que se não foi um grande maestro se não foi um jogador dono de toda a criatividade o Fortaleza atacava muito pelas pontas achou um passe primoroso para o David deixando o Fortaleza com 2x1 no placar e aí indo para o intervalo com uma vantagem a favor eu até imaginava um Curitiba mais kamikaze no segundo tempo não foi isso que aconteceu o Fortaleza seguia dono da partida se não agredia tanto, controlava a partida não sofria tantos ataques tanto que chance de gol o Curitiba vem ter de uma cabeçada do Galdesani numa bola parada que aí realmente é um erro de marcação mas assim, no jogo, na bola criada o Curitiba mostrava sua fragilidade ofensiva e o Fortaleza controlava da melhor forma possível e justamente quando o Fortaleza faz 3 substituições ao mesmo tempo que é aquela coisa de parar um pouquinho o jogo mas também dar sangue novo nessa correria vem uma bola parada o Tinga chuta bem torto depois do cabeceiro do Paulão e o Elton Paulinho já faz um belo gol de letra definindo o placar do jogo de 3x1 o Curitiba se ataca, puxa o ataque mesmo sem muita qualidade tenta ir à frente e na verdade o Fortaleza é que fica próximo do quarto gol o Mariano Vasco acerta a trave e no rebote do Felipe depois do rebote a bola bate no braço do Rodolfo pênalti para o Fortaleza e aí o jogo ganha contornos mais pitorescos porque o Elton Paulista perde o Wilson já tinha cartão amarelo é expulso aí vai o Sarrafiore que vai ser para muitos um personagem à parte essa semana defende a segunda cobrança do Elton Paulista e aí o placar segue em 3x1 mas um placar que diz bem a diferença do que foi o jogo em um time que está na briga tem suas dificuldades tem suas limitações precisa se superar mas que pegou um adversário que está atrás da tabela que é mais frágil e fez valer o seu resultado e como eu disse lá no início do vídeo joga uma responsabilidade danada para o Bahia e para o esporte que só joga sexta-feira porque o Fortaleza sai da zona respira um pouco mais aliviado antes de mais um confronto direto que ele vai ter na próxima quarta-feira contra o Vasco da Gama agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo quero mandar um abraço especialmente a vocês que estão inscritos aqui no canal se você não está inscrito se inscreva fica de olho aqui no Futebolista que o tempo todo a gente está produzindo material apenas para vocês aqui na web e aí e aí